Marcos, bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Super educado. Cansando o que você acha, imagino, dessa notícia de fusão da Pets. Então, o que tem agora é burburinho, por enquanto. Não tem nenhuma informação. Ele continua. Tenho observado os formulários da CVM e venda, compra de call e venda de put pelo conselho do CEO. O XP aumentando posição. E ele educadamente avisa. Continua. Acredito na empresa. Operação rodando bacana. Na minha opinião, seria uma excelente sinergia com a Pet Love. Então, eu acho assim. A gente não tem como falar o que vai ser, o que não vai ser, porque a gente não tem nenhuma condição, nenhuma ideia básica de como é que seria o acordo. Para dar um exemplo disso, se você parar para pensar casos extremos, você consegue entender o que eu estou falando. Se for comprar a Pet Love por R$1,00, é um ótimo negócio. Se for comprar a Pet Love por R$1,00 trilhão de dólares, é um péssimo negócio. É a mesma fusão, só as condições que mudaram. Eu estou fazendo o extremo para mostrar para você que tem um nível ali onde a coisa está empatada e aí muda para o positivo ou muda para o negativo. Então, a ideia de querer avaliar a operação antes de ter qualquer tipo de informação, eu não vejo como fazendo sentido. Não adianta ter sinergia com um ativo, que pode vir a ter e tal, com a Pet Love, pode ser super interessante, mas não adianta ter sinergia se eu estou pagando rios de dinheiro por uma coisa que não compensa, certo? O que eu posso dizer é assim, eu vejo ali o gestor da Pet, e ele tem feito um trabalho muito sério, muito focado, de forma sempre conservadora, sem avacalhar, sem fazer gracinha. Então, acredito que, especialmente ele tendo ali o lance de ser fundador da operação e tal, acredito eu que a gente vai no direcionamento de não fazer nada que fuja do normal. Não vejo ele com a corda no pescoço para ter que fazer a operação, a gente está com caixa líquida ali, uma dívida líquida muito pequena, basicamente o zero a zero ali. Então, assim, vamos ver o que sai, mas acredito que a gestão vá fazer algo casado com racionalidade. Não acho que eles vão fazer nada no desespero, nem na tentativa de fechar uma fusão, nem nada. Mas o que vai sair da fusão, a gente tem que ver. Acho que querer avaliar sem ter... A gente não tem qualquer informação. A gente tem uma fonte que falou que parece que estão conversando há alguns meses. Então, assim, não costumo avaliar as coisas com base nisso. Com relação a formulário de venda, compra de qual, venda de putz, daí tem relevância zero. Fluxo monetário não tem qualquer, qualquer, qualquer relevância. Certo? É você olhar a família do paciente para querer dizer como é que o paciente está se sentindo. Não faz sentido. Certo? É se basear na opinião de terceiro. Se basear no comportamento de terceiro. Isso não é avaliação de investimento. Certo? É avaliação do que o Joãozinho está pensando. Então, esse tipo de coisa eu deixei de ir de canto. Mas com relação à operação, acho que a gestão está alinhada. E não vejo eles fazendo qualquer insanidade. Eles não têm histórico nenhum de fazer coisa de qualquer jeito, de tomar decisão estratégica de qualquer jeito. Eles tomaram uma decisão ali que ele viu como meio errada com relação à briga no preço. Retornou no trimestre seguinte. Viu, percebeu que não foi um bom movimento e voltou. Certo? Então, isso daí mostra para mim racionalidade, lógica. Mostra a capacidade de discernimento. Isso daí é o que precisa para fazer uma fusão bem feita. Se for feito. Certo? Porque a gente teve o... Não lembro quem... Não sei quem lembra. Mas a gente teve o mesmo tipo de comentário com relação à cobase. E não aconteceu nada. Certo? Então, acho que a gente tem que ir com calma nessas horas. Como está?